Música Os nossos comportamentos, eles estão relacionados à consequência que eles produzem no ambiente. O segredo para modificar comportamentos e ter uma vida plena, saudável, é procurar trabalhar o nosso ambiente para que isso aumente a probabilidade de que nós chamamos de reforços positivos. Que são comportamentos com consequências recompensadoras. Então você saber estabelecer bons relacionamentos humanos interpessoais, ter amizades, ter um bom relacionamento com a sua parceira ou seu parceiro. Isto ajuda muito. Desenvolver também as emoções positivas através da espiritualidade é muito importante. Há um livro que chama Fé, Evidências Científicas. Este livro, o psiquiatra George Wyatt, acompanhou um grupo de pessoas ao longo da sua vida. Na verdade, ele acompanhou durante um pedaço das vidas, porque ele herdou este grupo. Pessoas que começaram a ser acompanhadas na juventude até a terceira idade, vamos dizer assim. E o que ele encontrou? Que as pessoas felizes não eram aquelas que tinham salários altos, não eram aquelas que tiveram uma educação primorosa. Mas eram pessoas que ao longo da sua vida souberam estabelecer bons relacionamentos com as outras pessoas. E pessoas que desenvolveram a espiritualidade. Então a felicidade na vida está muito relacionada a essas duas coisas.